Bom dia, consegui, 5 horas da manhã, consegui, eu achei que eu não ia conseguir, pessoal, que eu tava tão cansada na noite passada. Vocês viram aí que eu disse que eu não sabia se eu ia levantar cedo, se eu ia fazer exercício físico, tô com a minha roupa ali, né? Vamos ver. Como ainda é hora de louvar, de cantar, de ler a Bíblia, eu vou me sentar agora, vou fazer isso e até lá vamos ver o que que vai dar, né? Acabei de chegar em casa agora. Quem assistiu meu vídeo ontem, viu que eu disse que tava muito difícil eu correr ontem, aí eu cheguei mais cedo do que ontem, fiz a mesma volta e o que tá aparecendo assim, gente, é que... não, tá sendo real. Primeira vez eu parei 5 vezes, aí foi diminuindo, diminuindo, hoje eu já parei só 2 vezes e cada dia melhora mais, mas como eu tava falando, ontem tava muito difícil. Aí quando eu fui ontem pra cama eu disse eu não vou conseguir amanhã de manhã porque eu tô muito cansada. A minha perna hoje de manhã, né, que era ontem, não tava querendo de jeito nenhum. E vocês acreditam não? O que é uma noite boa de sono? Hoje eu acordei antes do despertador, ontem das 5 e eu consegui correr bem, bem, gente, bem. Nossa, tô precisando de um botox. Bem. Mas agora eu vou tomar um banho, tenho que falar baixo porque os meus filhos ainda tão dormindo, meu marido acabou de sair. Esse é um dos motivos que eu tô correndo bem cedo porque o meu marido ainda tá em casa, ele sai às 6 horas e eu tenho que voltar antes das 6 porque pros meus filhos não ficarem só, né? Ai, mas agora eu vou tomar um banho. 15 para as 9 e agora que eu tô tomando meu café, ó, uma tapioca, uma tapioca, uma só com café. Então, é, fala oi. Oi. É, gente, o que eu tô notando é que meu rosto tá menos inchado. Parece que não pra vocês, mas pra mim sim, tá? É, eu vou sair agora, agora, eu tô indo daqui 15 minutos lá fora com os meus filhos. Mas deixa eu saborar a minha tapioca, amiga. Mas deixa eu te falar uma coisa. É, eu sei que eu vou comer algo daqui a pouco que não é bom, mas eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Então, espé. Majesté O que de Tim café Majesté 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 Par ton amour je suis transformé En présence de ta majesté Música Acabei de chegar aqui na casa da minha mãe Olha, é isso aqui que eu disse que eu ia tomar A minha mãe trouxe pra nós O tucupi, que a gente vai fazer o tacacá Quem é do Pará, quem é do Norte Entende do que eu tô falando Isso tem um pouco De carboidrato Deixa eu ver, gorduras, colesterol Não dá pra vocês ver Não tem falando carboidrato Ih! Uma grama Uma grama de carboidrato Não Oito Oito Proteína é um Carboidrato é oito Então não vou ficar com tanta dor Com uma insciência e outra O povo sabe, né? Que quem toma tacacá tem que tomar com goma Mas eu não vou tomar goma, entendeu? Vai ser um camarão chiquérrimo E... Ai, deixa eu primeiro fazer Tchau Cheguei em casa novamente Ainda não me arrumei Ai eu tomei aquele tacacão E agora eu vou mostrar pra vocês o que Nossa, que eu tô fia agora Não, pera Eu vou já já fazer uma transformação A plástica Ai eu tô comendo aqui, ó É aquela mesma coisa de ontem Ovo Com cebola Tomate E um pouco de Couve, tá? São... Três e meia E é isso que eu tô comendo Deixa eu me ajeitar aqui Nossa, como tá feio Né? Ah Gostou da minha plástica? É que a minha plástica tá melhor Cara de quê? Cara de pessoa decente, né? Que vai ficar magérrima Magrérrima Líderrima Eu tô aqui É... No shopping com a minha mãe Viemos dar uma passadinha Porque tá tudo de promoção Só olhar por enquanto E... Pessoal, eu só comi Até agora aquele ovo E tomei mais umas tigelinhas de tacacá E tacacá não é tão assim... É... É... Vamos dizer, calórico, né? Nem tanto Eu acho que não Tomara que não Mas estamos aí firme e forte Tá bom? Agora esperando a boa vontade De mamita E tá ali Dá licença Não vamos correr Escolhendo uma bolsa Olha a bolsa que ela quer comprar Da Guess Essa bolsa era 95 euros, ó E agora tá por 49 euros E aí? Acharam bonita? Essa? Com essa também Coisa mais fofa Eu não vou comprar ainda, né? Porque eu não compro bolsa Da Guess E compro bolsa mais cara Tu... Olha dentro Olha, eu tô olhando dentro Será que ia comprar essa bolsa, é? Não, eu tô vendo Hum... Quanto é o preto? Minha coisa que a outra 40 Mamãe quer gastar dinheiro Quer gastar dinheiro Então Agora saímos aqui pra cormer Aí como eu não tô comendo nada de carboidrato Só proteína Olha só o que minha mãe comprou Esse negócio aqui Só que eu vou comer Olha só Vou comer uma dessa Mas sem a pele, tá? Ah, sem pele Só mesmo É galinha, né? É lógico que a gente também tem que ter E isso aqui, pessoal Olha Isso aqui também É assim Vamos dizer Um dia de lixo Tom E a gente volta de novo Mas mesmo assim Eu não tô comendo arroz Nem feijão Nem macarrão Nada de carboidrato Nossa Que bom Ai Mas não tô com dor Mas não estou com dor na consciência Ai, pessoal Eu tô tão cansada E com sono Que vocês não tem noção Ainda vai dar 10 horas E eu já tô assim Com sono Mostrei pra vocês Ainda agora Que eu comi lá Eu acho que eu comi uns 4 pedaços ou mais Tudo sem Sem pele E depois eu tomei agora O último restinho De tacacá Como vocês viram, né Tacacá Não é tanto assim Não sei Se alguém Sabe realmente Quantos de calorias É só escrever embaixo Mas é Como eu disse Eu tirei assim Um dia da semana Pra fazer De vez em quando Né Toda semana O dia do lixo E Como tacacá É uma coisa que eu tomo É Vamos dizer assim Uma vez Em 5 anos Ou então Quando a minha mãe Dá pra trazer Eu tomo Então Não é uma coisa Que a gente encontra Todo dia Mas isso também Não é desculpa Pra gente quebrar Nossa dieta E eu tô alegre Porque É um dia que eu venci Eu vejo que Eu vou conseguir Porque é devagarinho Que a gente consegue Hoje é Sexta-feira Né Eu não gosto De dizer os dias Que estamos Mas hoje é Sexta-feira E Amanhã é sábado Eu tô pensando Se eu vou acordar Às 5 Se eu acordo Às 6 Mas de qualquer forma Eu vou acordar cedo Eu vou fazer O que eu tenho que fazer E o resto A gente vê Estudar Que eu quero Fazer nesses 21 dias Todo dia Não importa Se seja Estudar Aí você pergunta O que é que tu tá estudando? Quem assistiu Meu vídeo passado Sabe que o que eu tô estudando Pessoal Eu estudo francês Italiano E de vez em quando Dou uma melhorada No meu inglês Mas eu amo estudar Depois que eu aprendi O holandês Eu vi que E o espanhol Eu vi que eu não era tão burra Como eu achava Mas pessoal A gente conversa amanhã Mais um dia vencido Estou muito feliz E é isso aí Amo vocês Se inscreve Aí embaixo Comenta Dá um like Se quiser compartilhar A gente se vê No vídeo de amanhã Por dormir Falar com o nosso Deus amado E é isso aí Amo vocês Tchau 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 Tchau